Eu cansei de ser escravo dessa dor Por isso vou buscar o meu amor Que um dia se afastou da minha vida Tô sozinho no meu carro pela estrada Nesta triste e fria madrugada Pisando forte no acelerador Vejo vindo do outro lado da estrada Um outro carro bem disparada E seus faróis estão me perturbando Mas não posso mais perder a minha calma Já estou sofrendo até na alma Meu pobre coração está sangrando Vem, que seu banco está vazio Estou sentindo frio E vou seguindo, te vendo a todo instante E sem querer me pego, chorando no volante Vejo vindo do outro lado da estrada Um outro carro bem disparada E seus faróis estão me perturbando Mas não posso mais perder a minha calma Já estou sofrendo até na alma Meu pobre coração está sangrando Meu pobre coração está sangrando E aí E aí E aí E aí E aí